Hoje vamos ver o que é que está dentro de uma caixa de uma impressora de menos de 200€. Esta impressora pode ser comprada em vários sites na internet e vamos ver o que é que está dentro. Aqui numa primeira secção, no primeiro nível, está tudo bem arrumado. Temos aqui uma série de ferragens de parafusos e porcas. Temos os apoios do eixo de X, não estão impressos com muita qualidade, mas deve ser suficiente para suportar a carga que vamos exigir. Uma série de bichas e as correias de movimentação dos motores. O cabo de energia elétrica. Uma pen USB. A base da impressora. E aqui a mesa aquecida com um auto-colante que ajuda a aderência. Fiquei impressionado aqui com a mesa porque já tem os fios soldados. Isto vai ajudar bastante para quem não tem jeito com a eletrónica. Os cabos dos motores e os sensores de fim de curso. São dos baratos mas parecem-me ser bons. O cabo USB também é um cabo normal. Aqui temos a eletrónica. A eletrónica desta impressora não é assim nada de especial. Já tem os drivers soldados na borde. Se um deles estragar temos de substituir a placa toda. Mas parece-me estar em boa apresentação e ter o slot para o cartão micro SD. Passamos para o segundo nível da caixa. Este é o apoio do filamento. Uma série de peças. Aqui são os apoios laterais da estrutura. Esta estrutura é toda em acrílico. Foi cortada ao laser. Aqui é o painel frontal. Foi cortado muito rapidamente mas parece-me estar em boas condições. O apoio do rolo do filamento. Também está aqui as peças torques. Como ferramentas temos uma chave Phillips, uma chave Torx e um conjunto de chaves sextavadas. O terceiro nível da caixa com as coisas bem arrumadas. Tem um extrusor também já com as pontas todas soldadas. Parece-me ter bom aspecto para o preço que custa. Os três apoios da mesa de impressão e temos aqui quatro motores. Este é o da mesa com uma polia da correia T2 e este com o adaptador. O motor é um dos motores do eixo Y. Parece-me estar bem arrumados. Mais ferramentas. Temos um alicate e uma pinça. Fonte de alimentação. Aparece-me uma fonte de alimentação com bom aspecto. Tem a tampa para os contactos. Coisas que outras mais caras não têm. E esta é uma fonte de alimentação de 200 watts. Não aquece a mesa provavelmente em 10 minutos. Mas aquece se calhar em 12 ou em 13. Aquece são duas peças que eu me esqueci de mostrar mais em detalhe. Portanto, o ecrã com os botões que regulam o menu. A ligação à borda. O adaptador, eu pensava que era de uma pena USB. Mas afinal é um adaptador de microSD. Que traz um cartão de 8GB. Que é suficiente para umas centenas largas de trabalho. O próximo vídeo vai ser sobre o conteúdo do cartão microSD. Um graço sobre o conteúdo do cartão microSD.